Perto de 15 comunicadores de diversos órgãos da província e cidade de Maputo foram capacitados em matéria de saúde sexual e reprodutiva. O evento foi organizado pela AMODEFA e decorreu na cidade de Maputo. Realmente para formar os comunicadores, os jornalistas, para conseguirem adfocar os temas sobre saúde sexual e reprodutiva. Dentre eles, as ITS, o HIV. Fazem parte daquilo que são as ferramentas que vamos usar nos próximos dias para a disseminação de informações muito importantes relacionadas à saúde sexual e reprodutiva para Moçambique e principalmente para as zonas mais recónditas. Na ocasião, os participantes destacaram a importância da imprensa na disseminação de informação sobre saúde sexual e reprodutiva. Daí, considerarem ser importante que os profissionais de comunicação estejam informados sobre o assunto. Um papel muito preponderante naquilo que é a mudança de pensamento nas pessoas para que cada vez mais sejam mais ativas e comecem a cuidar um bocado mais da sua saúde. Mais valia para nós, primeiro como rádio, e mais valia para os ouvintes porque gostam, de facto, de programas educacionais. Com esta capacitação, espera-se impulsionar os órgãos de comunicação a produzirem matérias com foco na saúde sexual e reprodutiva e questões relacionadas com o gênero. Nós esperamos que esta formação estimule o aparecimento de temas de saúde sexual e reprodutiva nos grandes programas de rádio e de televisão. Mais um incremento para mim é, se calhar, para aprofundar mais as matérias, ter como fazer pautas mais plausíveis nesta área. Produzir programas de rádio virados para a disseminação de informação relacionada à saúde sexual e reprodutiva, muito mais para a mulher e a rapariga em especial. Mas também não deixamos para trás os rapazes e também o homem, que é parte integrante deste processo. Estamos a falar, por exemplo, do planeamento familiar. Além desta capacitação, a Amodefa tem feito palestras inclusivas sobre saúde sexual e reprodutiva na cidade de Maputo.